Mas antes disso, fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês. Vídeo de hoje muito interessante, pessoal. Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, deu entrevista, acabou de falar sobre o empréstimo que vai ser liberado de R$100, R$200 e R$300. Quando vai ser liberado, em que modos vai ser liberado. Falou sobre conta bancária, para o pessoal do Bolsa Família, uso do Caixa Tem gratuito até quando vai ser entrevista completa. A gente vai trazer aqui só os melhores momentos pra você. Mas antes, vocês conhecem o canal Instituto Montanari? Se não conhece, eu vou deixar o link na descrição e eu queria fazer um convite a vocês hoje diferente. Você que já é inscrito no nosso canal e não é inscrito no Instituto Montanari, se inscreva lá agora. Vale muito, muito a pena se inscrever no canal, notícias sempre atualizadas, de confiabilidade, sem sensacionalismo. Lá você vai ter o melhor conteúdo diariamente dos irmãos Tiago e Ana Montanari. É isso aí então, pessoal. Auxílio emergencial, Bolsa Família. Presidente da Caixa acaba de falar sobre o empréstimo de R$100, R$200 ou R$300. Vai liberar muita informação importante nesse vídeo pro pessoal do Bolsa Família, pra todos que usam Caixa Tem, pra quem recebeu o FGTS pelo Caixa Tem. Então fique ligado que o vídeo é curtinho, mas fique até o final porque tem muita informação importante pra você. Tá aqui, pessoal. Presidente da Caixa. Pra quem não conhece, esse é Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Ele é uma figura adorada pelo governo atualmente, pelo trabalho que vem desenvolvendo no banco que comandava. Você gosta aí do Pedro Guimarães? Aprova o trabalho dele? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Pedro Guimarães deu uma entrevista reveladora e contou sobre o crescimento da Caixa Econômica Federal com o pagamento do auxílio emergencial e o banco pretende oferecer para estes novos beneficiários que permaneceram clientes alguns benefícios. revelou também quando pretende liberar os empréstimos. Confira então agora os principais trechos dessa entrevista que a gente selecionou pra você. Olha só o que ele disse. As estimativas antes da pandemia é de que havia 40 milhões de pessoas sem acesso a bancos no Brasil. A Caixa, só ela, abriu 33 milhões de contas para pagamentos de benefício. Outras contas foram abertas também para programa de manutenção de empregos. Então só neste período de pandemia a base de clientes da Caixa Econômica Federal aumentou em 30%. Então a Caixa cresceu muito com essa pandemia. Quando perguntado se esses beneficiários, auxílio emergencial, Bolsa Família, dariam lucro para a Caixa Econômica Federal, Pedro não hesitou e disse que sim. Abre aspas. A Caixa recebe para realizar os pagamentos do Bolsa e do auxílio. Então veja só a informação importante aqui. A Caixa recebe para poder fazer esses pagamentos. E além disso, a gente empresta para mais de 600 cidades todo ano. Normalmente empréstimos de até 10 milhões de reais. Logo, a força da Caixa está em cidades menores. Normalmente no norte e no nordeste. Então ele bota a fé e afirma que a intenção da Caixa é que esses novos beneficiários deem lucro para o banco sim. Continuando aqui. Tínhamos 40 milhões de brasileiros sem conta em banco. Essa operação bancarizou, ou seja, deu acesso a banco a toda a população. Foram abertas 33 milhões de contas. Nosso próximo passo é abrir para todas as pessoas do Bolsa Família essa conta digital. Está aí então informação importante que foi ventilada um tempo atrás e agora ele está formalizando aqui. Então vai abrir conta digital para todos os beneficiários do Bolsa Família. Metade delas não tem conta em banco. Teremos chegado a mais de 40 milhões de bancarizados. Temos também o Pix no Caixa Tem. Para quem não conhece, a gente vai deixar um vídeo aqui no final explicando para você o que é. E mais de 200 mil pessoas em dois dias que fizeram o download, ativaram o Pix, fizeram o cadastramento da chave Pix. Ou seja, não só estão bancarizadas como estão fazendo uso do Pix já na conta digital. Então ele quer dizer que além de ser uma novidade, o pessoal aderiu. Então além de bancarizados, estão de acordo com a tecnologia digital. Continuando aqui. Caixa tem sem custos. Até quando? E ele disse. Isso é indefinido desde que seja uma movimentação compatível com a renda menor. A partir do momento que for de uma conta normal, haverá custos sim. Se começa a consumir seguros e outros produtos, tem até isenção total da tarifa. Então é aquele toma lá da cá do banco. Na mesma entrevista, a gente não trouxe aqui, mas ele disse que muitos seguros foram vendidos já. Os seguros já estão disponíveis, tá? Algum seguro, seguro de vida, enfim. Basta você verificar no seu aplicativo aí. Como será o empréstimo? Que é o que todo mundo quer saber. Disse ele então, abre aspas. Depende de como o Banco Central vai regular. Na operação mais simples, o risco de crédito é maior. Logo, a taxa será maior. Mas será uma taxa muito inferior à do mercado. Estamos falando entre 1% e 2% ao mês. Temos uma grande vantagem, porque teremos 9 meses de acompanhamento do cliente e vamos aprendendo. Ou seja, durante esses 9 meses, eles analisaram a sua forma de consumir, de gastar esse dinheiro. Fica mais fácil então por isso. Vamos começar provavelmente em fevereiro. Então, está aqui a data em que vai começar. Só vamos lançar 1 ou 2 meses depois do auxílio emergencial, porque não podemos deixar que as pessoas confundam. Ou seja, estão recebendo um benefício e contratando empréstimo. Aqui, nossa opinião e nossa dica para você. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, depois de tudo isso, sabendo que é só o ano que vem. Cuidado com fraudes. O empréstimo via Caixa Tem para baixa renda não foi liberado e a previsão é que só saia em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Quando houver a liberação, além da gente trazer aqui para você, em primeira mão, aparecerá também a função no próprio aplicativo. O próprio aplicativo Caixa Tem, mantenha ele atualizado que vai aparecer para você. Portanto, fique atento com ofertas intermediárias, ligações que você pode receber, pois você não precisará de nenhum atravessador ou representante bancário para fazer essa contratação do empréstimo de baixa renda no Caixa Tem. O empréstimo é pelo Caixa Tem e ponto final, você não precisa. Ele é digital, como o próprio presidente da Caixa Econômica disse. Então, como o próprio Pedro Guimarães disse, só depois que acabar o auxílio emergencial, esse microcrédito será liberado para a contratação. A previsão é que acabe mesmo em 31 do 12, mas vai saber o que pode acontecer, pode ser que prorrogue, e aí esse microcrédito vai mais para frente ainda. Dica espertíssima para você. Tente se programar até o final do auxílio emergencial, a gente sabe que é muito difícil, mas só contrate este empréstimo do Caixa Tem, principalmente pela facilidade dele, só se for para quitar alguma dívida que está sem controle e que tem juros muito maior. Não faça empréstimo para pagar despesas mensais, pois isso te prejudicará muito em um futuro próximo. O cidadão baixa renda precisa de ajuda de benefícios sociais e estímulo ao emprego. Baixar o auxílio emergencial pela metade e oferecer empréstimo para estes mesmos beneficiários logo em seguida, ou seja, quando eles vão ficar sem nenhum dinheiro, em nossa opinião, é um grande oportunismo. É venda casada praticamente. A Caixa ganhou milhões de clientes com a chegada do auxílio emergencial, já vem ganhando para pagar o benefício como próprio declarado pelo presidente, e agora está tentando tornar isso ainda mais rentável para o banco. Então, dá para ver por que o rapazinho é adorado pelo governo. Então, pessoal, eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí, o que vocês acharam dessas mudanças. Eu queria que vocês compartilhassem o máximo, porque tem muita gente que vai cair nesse golpe achando que o empréstimo do Caixa Tem já está liberado e a gente já está sabendo que é só para o ano que vem. E mesmo depois de todas essas informações que a gente trouxe, você ainda pretende contratar empréstimo no Caixa Tem quando for liberado? Responda aí nos comentários que a gente quer saber. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe um joinha, compartilhe mais uma vez. Eu peço, eu agradeço muito, muito, muito sua audiência. Se você que é inscrito e ainda tem dúvida, deixe aí no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe sua dúvida que também a gente vai te responder. Um forte abraço, uma excelente semana a todas e até a próxima.